Eu sou o Diego Durante, diretor e editor do site astropop.com.br E hoje vamos falar sobre séries Sériis? Na verdade, de uma série Três motivos pra você começar a assistir agora mesmo A série Bates Motel, feita para o canal E&E Música 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 Não sei em qual mundo que eu vivi até hoje Porque eu não tinha assistido Quando a série saiu A série é de 2012, 2013 Eu não lembro a primeira temporada E eu lembro que teve bastante repercussão Bastante, todo mundo falou Mas eu não assisti, eu não me interessei E eu fui começar a assistir agora E por isso que eu estou fazendo esses três motivos Pra você também assistir, porque a série é muito boa Bates Motel é uma série Que contém drama, suspense e até mesmo Um romance meio psicótico Que dá um arzinho Bem legal na série E ela foi criada por Carton Curse Carrie Aiden E Anthony C... Anthony E Anthony Cipriano Para o canal E&E Sem relação, vamos aos três motivos Que você deve assistir agora mesmo Para o que você está fazendo Para a série que você está assistindo E vai assistir Bates Motel Que é bem melhor Eu tenho certeza O primeiro motivo é que a série é um prólogo Contemporâneo de Psicose Um filme percursor na época Ele do gênero suspense Drama e terror Ele alavancou o gênero E Hitchcock fez perfeitamente Eu estou lendo o livro Psicose do Robert Bloch Que eu recebi da Darkside Darkside é maravilhosa e tem esse livro E é muito boa essa edição O filme é de 1960 Do Hitchcock E ele foi percursor no gênero Acompanha E a série vai acompanhar o Norman Bates O famoso assassino do filme É jovem A gente vai descobrir como que ele virou aquele assassino O segundo motivo é que todos os episódios São relevantes, interessantes E muito, muito, muito foda Você não vai ver um episódio que vai te deixar decepcionado Tipo, ah, poderia ter acontecido uma coisa melhor Todos os episódios tem alguma coisa interessante Acontece alguma coisa interessante E você vai gostar Eu tenho certeza absoluta disso Porque é maravilhoso Toda hora tem uma morte Ou tem algum acontecimento na cidade Que te deixa meio Meu Deus do céu Por que aconteceu isso? E o enredo é muito bom O drama de todos os episódios são muito bons A atuação deles Dos personagens Maravilhosa E esse é o terceiro motivo Pelo qual você deve assistir Bates & Roker É o elenco O elenco é simplesmente sensacional Você lembra daquele pequeno garotinho Que ganhou a chance de conhecer A fantástica fábrica de chocolate? Exatamente Ele chama Freddy Highmore E é ele, crescido Que faz o personagem Norman Bates E ele conseguiu incorporar Não sei qual foi o treinamento Qual foi a... Nunca palavra O laboratório que ele fez Pra se transformar em Norman Bates Porque ele... Sensacional E tá maravilhoso Muito bom E ele tem cara de ser Aquele psicopata Que a gente conhece Aquele assassino A Vera Farmiga faz a Norma Bates Que é a mãe do Norman Valeu, moto Muito obrigado A Vera Farmiga faz a Norma Bates Que é a mãe do Norman Bates E que ela faz a mãe psicótica perfeita Ai... É muito bom Muito bom Você ver a origem de uma coisa Que é ótima E está à altura do filme Do livro E a série foi um sucesso E é maravilhosa O resto do elenco É maravilhoso Vai agregar muito valor Aos outros dois personagens principais Então... Vale a pena? Vale a pena Vale muito a pena E outra coisa que eu acho legal É que a série é atemporal Faz tempo que a série foi lançada Eu estou assistindo agora Em 2015 No final de 2015 Estou na segunda temporada E é simplesmente sensacional Eu ainda, tipo Acho que estou sentindo O que as pessoas sentiram lá E ela consegue cativar ainda Mesmo depois de bastante tempo Tem três temporadas Tem Netflix Vai lá Assiste Porque a série é um prato cheio Para se você gosta de drama Suspense E morte E assassinato E você é psicótico E você gosta de coisas assim Assiste Bates Motel E é isso aí Se você curtiu Esse vídeo Divulga nas suas redes sociais Passa para os seus amigos Iniciados em séries Coloquem grupos no Facebook Coloquem grupos no WhatsApp Coloquem todos os grupos possíveis Compartilha, curte o vídeo E a gente se vê Até a quarta-feira E a gente se vê E a gente se vê